Agentes da Guarda Municipal prenderam um indivíduo com cinco tijolos de maconha, totalizando 6,7 quilos da droga, na manhã desta terça-feira, dia 10 de novembro. A apreensão aconteceu durante a operação de patrulhamento de trânsito no bairro Santo Afonso. Conforme o diretor da corporação, Marcos dos Santos, ao avistar a guarnição, um homem que conduzia uma paratia azul com placas de São Leopoldo furou a blitz de fiscalização, fez uma manobra brusca, quase atropelando os guardas, acelerou e fugiu em alta velocidade, em direção à Vila Palmeira. Durante a fuga, o indivíduo abandonou o veículo com a droga, nas proximidades de um banhado, e correu em direção à área alagada. Agentes da Guarda Municipal, a pé, perseguiram e prenderam o homem, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.